É isso que o marketing digital proporciona para as pessoas, pessoal. Às vezes você está vendo que o Fernando fala assim que ele comprou várias motos. Ah, esse cara está te achando. Não, pô. Ele está falando isso aqui para poder te motivar a você correr atrás dos seus sonhos. Talvez você tenha o sonho de comprar uma casa para sua mãe. Talvez você tenha o sonho de poder botar uma comida ali em casa. E é importante você materializar o sonho. Mano, você começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheirinho legal ali. Compre o que você sonhou, velho. Sabe por quê? Você vai olhar para aquilo ali que ele vai te motivar. É igual eu. Então, comprei a primeira moto lá. Eu olhava para aquele trem e falava, não é possível que eu tenha esse trem. Mas eu quero outra. Então, eu vou trabalhar mais. Sabe por quê? Eu estou vendo que se eu trabalhar mesmo, se eu sentar a bunda na cadeira e trabalhar, eu comprei uma. Se eu trabalhar mais, eu compro outra. E assim foi. Eu fui ter várias. A mesma coisa foi com o carro. A mesma coisa é onde eu moro. A mesma coisa é com os equipamentos que eu tenho. E tudo isso através do? Tudo isso através do marketing digital. Especificamente através do tráfego pago. Ou seja, foi possível para mim, filho. Se foi possível para ele, foi possível. É possível para mim. Foi possível para mim. Foi possível para o Mike. A gente está aqui para mostrar para vocês que, galera, é possível. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil para caralho. Mas se você persistir, se você botar aqui a bundinha na cadeira, estudar, aplicar, ter a consciência que você vai errar e depois continuar tentando, cara, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. E aí